Galera, olha só o bug que eu encontrei antes de gravar Fala galera, beleza? Eu sou o Beto E bom galera, hoje trago pra vocês mais um vídeo de Skywars 1v1 junto com o Robin Hood Fala galera, beleza? Aqui é o Robin Hood e estamos aqui no 1v1 Skywars Da última vez eu deixei o Beto ganhar, só que hoje vai ser diferente hein Beto? Como vai ser diferente então? Porque ó, galera, estamos aqui no mapa criado pelo Zegcraft O Twitter dele vai estar aí na descrição do vídeo E esse aqui é um mapa muito fera, porque o meio tem bastante coisa legal velho Sim galera, e vai ter a cabeça da minha skin e a cabeça do Robin Hood né? Vocês estão fazendo bastante mapa pra gente e a gente tá curtindo pra caramba trazer aqui E galera, a gente vai começar a trazer aqui Skywars temáticos pra vocês Tipo Goku vs Naruto, tipo Barcelona e Real Madrid Mas vocês vão ter que mandar aí os mapas pra gente Seja no Twitter ou lá no Facebook né Beto? Sim, isso mesmo, daí você manda e a gente pode tá gravando o seu mapa Então galera, agora a gente vai tá indo cada um pra sua ilha Lembrando, se vocês gostam de 1v1 no Skywars Já deixa aquele gostei e vamos lá pra partida Vamos lá Começou aqui galera e olha só, vamos ver Eu tenho aqui espada de ferro, um capacete e um peitoral de dima E você Beto? Cara, você acredita que eu vim com os mesmos itens que você? Então galera, eu acho que vai ser um Skywars justo né? Porque aqui a gente tem os mesmos itens e aí o PVP a gente vai ter que resolver na habilidade hein? Sim, será que tem 2 baús nessa ilha? Provavelmente deve ter né? Ó, eu já tô aqui com a minha armadura pronta, vou ver aqui agora o segundo baú E eu acho que essa daqui vai ser uma partida rápida galera Pelo fato do meio tá aqui na nossa frente e a gente ter aqui os mesmos itens Só que quem chegar primeiro no meio vai ter sorte hein? Pena que eu vou ganhar do Robin Hood né? E caraca, você já tá fazendo ponte? Não, não, você acha que é festa, ganhar toda hora assim É sério que você tá fazendo ponte? Ó, eu vou fazer uma pontezinha aqui Ó, tem a parte de baixo do meio e tem a parte de cima, você viu? É, eu percebi isso, será que na parte, o que que tem na parte de baixo? Ó, tem uma mesa de encantamentos, eu não vi se aqui em cima, ah aqui também tem Caraca, lá o Robin Hood galera, olha a flechada Ó não, vamos ver, vamos ver essa flechada aí Nossa, o pior é que eu não sou bom no parque Ô louco galera, não é que ele acertou mesmo velho? Cara, tá de, nossa, ele vai, nossa galera Beleza, aqui o arqueiro sou eu rapaz, dá licença Caraca, deixa eu voltar pra cá ainda Eu acho que eu não ativei a dificuldade, deixa eu dar uma olhada aqui ó Agora sim, dificuldade ativada e vamos pra treta hein? Beleza, tô chegando Deixa eu ver as poções que eu tenho aqui Nossa, poção de regeneração, velocidade E essa aqui, ô galera De poção tô bem, de poção tô bem Eu acho que é as mesmas poções, então nem vou usar aqui a estratégia né? Que já tá chata Cheguei no meio Não, 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 calma aí, calma aí O Beto tá invisível galera Pera aí Meu Deus, que que é isso velho? Você tá muito estranho Você tomou que poção? Invisibilidade né, certeza Mas dá pra você enxergar pelo menos minha armadura né? Você tá muito bugado velho com essa armadura Então ó, vamos fazer um BVP justo Você pega aqui o balde cima e eu pego o balde baixo vai Nossa galera, já peguei todos os itens Ó, você fica aqui em cima e eu vou descer aqui embaixo E aí depois a gente resolve isso aí Ok Ah, e eu esqueci dos frascos de encantamento né? Ó, beleza, então você se encanta aí Fica fortão E a gente vai resolver isso aí daqui a pouco hein? Mas eu tenho uma dúvida cara Você tem lápis azul aí pra emprestar? Nossa, lápis azul Eu não tenho, você tem aí? Não tenho, como que eu vou encantar? Caraca hein galera O criador do mapa esqueceu de colocar aqui O principal item pra gente tá encantando né? Putz cara, eu acho que vai ter que ficar sem encantamento no mesmo Não, então a gente vai resolver isso agora Porque quem viu o vídeo anterior de 1v1 no Skywars Viu que eu tentei trollar o Beto e não deu muito certo O Beto acabou me matando né? Foi muito rápido Então galera, hoje eu não vou deixar ninguém ganhar Porque hoje eu tô bravo No vídeo anterior a galera me zoou bastante Mas mesmo assim Ó, eu vou subir aqui em cima Eu vou ver como que você tá de armadura Caraca hein Mas Robin, confessa Você jogou mal pra caramba no vídeo anterior Não, não, não joguei mal não galera É que eu deixei, eu fui tentar zoar E ó, cheguei aqui em cima E Beto, vamos fazer o seguinte Cada um volta pra sua ilha E a gente resolve aí no PVP Sim, só deixa eu consertar aqui ó Vou tirar esses itens Pra não atrapalhar né? Senão eu vou ficar abrindo fornalha Que não, na verdade nem tem fornalha É bigorna, baú Essas coisas assim Atrapalha na hora do PVP No Pocket Edition É bem difícil Cara, deixa eu terminar aqui então De tirar agora é só esse baú E caraca, o que você tem aí pra me atacar? Não, eu tenho um full diamante O que você precisa aí? Sério que você tá full diamante? Você precisa do que? De uma calça? Deixa eu ver se eu tenho aqui Não, mas você tem espada de diamante? Eu tenho espada de ferro Ah, então GG cara Pelo menos tem uma espada de diamante aqui comigo Beleza galera, agora vai ser aqui um PVP à noite É só você falar quando tá valendo Que aí eu já vou pro meio E a gente resolve isso aí Então beleza hein 3, 2, 1 e valendo Caraca, agora vamos acabar a roda Já vamos usar essas poçãozinhas aqui Ó, poção Invisibilidade O que que aconteceu Beto? Eu caí cara Sem querer Ai velho Nossa Não, não, não Essa não foi não galera Sério, foi muita nobada Não, mas você voltou com seus itens? Voltei Eu tenho a sorte né Tenho os poderes aqui Não, o Beto veio do além Ó, então galera Aqui o que tipo Que eu não matei o Beto Essas daí não contam Só contam se eu matar ele Se ele se jogar no Void Não vale Robilde tá ali em cima cara Nossa, ele tá E aí Beto? E aí, e aí? Que que é? Que que é? Que que aconteceu aí? Cara, você acha que você é bom no arco Mas eu sou melhor Não, quantas vezes você me acertou velho? Você tá de brincadeira comigo? Ah, eu tô errando bastante Eu tô brincando com você cara Agora eu tô errando bastante hein Pera aí Meu Vai Nossa Opa Nossa, ele tá tirando meu life Eu nem percebi Caraca Não, o cara manja dos inglês Tá tirando meu life É Pera aí, pera aí, pera aí Nossa galera Ô louco bicho Não, eu sou a lenda Ferrou Galera, ele pegou minha mira Eu tô ferrado aqui Eu não tô achando a mira dele Não, eu tenho 49 maçã dourada E aí? Vai vir pro combate? Como que vai ser? Mas eu tenho mais de um pack cara Sinto muito pra você Nossa, você tem mais de um pack Então ó Vem, vem, vem Pode vir Vamos ver se você é ousado desse jeito Então eu vou aí Se você parar com essas flechas Dá pra ouvir, né? Tá bom, vai, vai Pode vir então Pera aí Eu vou fazer uma ponte segura aqui Caraca Errou Caraca Opa Ó galera Olha o Beto fazendo ali a segurança dele Nossa Pera aí Quantas flechas você tem aí Não, eu prometo que se você fazer essa segurança Eu vou fazer questão de ir na sua ilha E te matar em cima da cabeça da sua skin Você vai deixar? Nossa Você não tem coragem? Não Nossa Pera aí Primeiro eu vou aqui ó Tirar toda a vida do Beto Deixar favorável Pena que eu tô comendo minhas maçãs douradas, né? Então não tem o que fazer Ah galera Ele tá apelando ali Então Já que ele vai apelar Pera Ele vai apelar então, galera Ele vai apelar Ó, ó Eu tô ligado nas estratégias do Robin Hood Ele vai vir pra mim aí Caraca Caí aqui Ai meu Deus do céu Ferrou Vamos ver, vamos ver Olha a flechada Não, não Nossa que filho da mãe, galera Me derrubou aqui Pera aí Pera aí Eu vou dar um jeito Eu vou dar um jeito Agora sim, velho Toma Ai caraca Ó, já caiu aí Nossa, cai de novo Você não vai me derrubar desse jeito Mais uma vez Ai caraca Meu Deus Sabe aquele famoso combo das flechas? Eu acho que você não conhece isso aí Porque você nunca fez Ó Que isso, hein? Ó, 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 ó Meu Deus Cara, vai ser difícil te matar só no arco e flecha Então vamos resolver isso de uma vez por todas, Beto É a revanche, velho Vamos então Não, você sabe que eu tô bravo Você sabe que eu tô bravo, velho Cara, já tô fazendo a ponte aí pra você, ó Não, ó, pera aí, pera Deixa eu colocar a maçãzinha aqui, velho Você tá, ó, desvantagem, ó Galera, olha a velocidade Nossa, cara Cheguei aqui no topo Pode vir, pode vir Deixa eu quebrar isso aqui pra eu continuar Não, vamos ver Vamos ver aqui como que o Beto vai se sair Depois dessa flechada bonita que derrubou ele Agora já é, hein Agora já é Nossa Olha lá, galera, o Beto fugiu Eu não acredito nisso O Beto tá dentro ali Nossa É que o que você não esperava, né? Eu vou te matar por cima Não, ele tá de sacanagem Cai aqui e vamos ver se você vai sair vivo daqui Então, beleza Vai, tô esperando Tô esperando Nossa, que você tá flutuando aí Nossa, galera Eu saí correndo Quem viu aqui eu subi em cima Era pra eu ter caído no meio Caraca Nossa, o que que tá acontecendo, velho? Deve ter uma... Opa 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 Nossa, eu cheguei no machado, galera O que que aconteceu? O que que... Ele não morreu, velho Putz, eu tô aqui embaixo, hein? Mentira Nossa, galera Não, eu tenho que fazer uma escavação rápido Não, agora o Beto vai virar a tal da topeira, né, velho? Cava pra baixo Meu Deus Ô, toperinha, vem cá Sempre tem aquela lenda, né? Que fala aqui no Minecraft Você não pode cavar pra baixo Ô, toperinha Ô, toperinha, vem cá Aqui não, hein? Aqui não, galera Aqui não Dessa vez não, hein? Dessa vez Você não vai me bater, cara Nossa Boa, galera Com apenas três corações e meio Eu saio vivo do Sky Wars de hoje E aí, Beto O que aconteceu hoje, hein? Eu não sei Eu não sei o que eu posso explicar aqui Eu acho que você jogou melhor mesmo, cara Ah, você também tava full diamante, né? Tem esse detalhe Verdade, galera E se eu tivesse com a mesma armadura que o Beto Com certeza eu tinha morrido Eu fiquei com apenas quatro corações, velho Mas se vocês perderam o vídeo anterior Onde o Beto ganhou Eu vou deixar aí na descrição E Beto, vamos criar uma playlist aí Com todos os vídeos dessa série Que a galera tá curtindo bastante, hein? E galera Eu e o Robin Hood Estamos cada um gravando a sua própria visão Então se você quer conferir a minha visão Vai na descrição do Robin Hood Ou você quer conferir a visão dele Vem aqui na minha descrição Que você vai tá encontrando Lembre-se Mande os mapas pra gente lá no Twitter Construa um mapa temático de Sky Wars Seja aí uma competição 1v1 eu contra o Beto Ou de algum personagem Desenho animado Qualquer coisa que vocês fizerem A gente vai trazer aqui pra vocês Então estamos esperando aí O mapa de vocês Sim Mas é isso, galera E espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Compartilhe o vídeo E caso seja a sua primeira vez aqui no canal Não esquece de se inscrever São vídeos todos os dias Então se inscreve aí Se você gosta de Minecraft Pocket Edition Mas é isso Obrigado a todos vocês Que assistiram E até o próximo vídeo Fui 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 Tchau, tchau.